Quem tem medo de voar, às vezes, vê nos seus vídeos, é porque você acha que a informação traz uma tranquilidade? Ah, sem dúvida. De você saber como funciona, porque também você acaba sabendo os problemas que pode dar também, que nem a gente está conversando aqui. Tem um lado bom, que você sabe que é seguro, o avião é uma coisa segura, né? Extremamente seguro. Qual é a porcentagem de acidentes para número de voos? Puta, é... É zero vírgula... O que a estatística fala? Tirando o elevador, o segundo meio de transporte mais seguro é o avião. É assim? É nessa proporção? É nessa proporção. Caramba. Se você pegar... A gente não tem um acidente aéreo de empresa comercial regular no Brasil desde 2007. A gente está em 2020. Qual foi de 2007? Isso foi aquela colisão do Gol com o avião executivo lá na... Que rasgou os americanos lá. Isso, com os americanos. Porra, 2007. A gente está em 2020. São 13 anos que não morre uma pessoa dentro de um voo comercial regular de grande porte. Eu tenho que falar isso, porque depois vem o cara falar, ah, mas teve um acidente da Noir. Aquele do Gol que não conseguiu subir e bateu no prédio logo em Congonhas. Em Congonhas? Aquele era o da TAM. Foi antes? Foi antes. Ah, foi antes? Foi antes. O TAM 3054. Teve uma época que teve uma sequência de acidentes, né? A gente estava na época do caos aéreo. Lembra dessa expressão? Caos aéreo. Foi nessa época? Foi nessa época. Tinha que se fazer alguma coisa, porque acidente não acontece do nada. E o caos aéreo, e eram vários, assim, a Varig tinha falido, caiu um monte de rota no colo da TAM, ficou um monte de gente desempregada, tinha... É uma junção de várias coisas. Várias coisas acontecendo. Esse avião mesmo do posto de gasolina lá em Congonhas, tinham dois comandantes a bordo, porque não tinha copiloto disponível. O INTE, dois comandantes, não é melhor do que ter um... Não é o ideal. O ideal é ter um comandante e alguém mais novo. Por quê? Porque dá uma sinergia mais legal. O estudo de fatores humanos em acidentes aéreos é bastante interessante, cara. Se você tem uma pessoa com mais idade e mais experiência, você induz uma pitada de complacência. Tipo, pensa bem, tu voou 50 anos da tua vida ali no cockpit, nunca aconteceu nada. Então, para você, nunca vai acontecer nada. Enquanto se você tem alguém sentado do teu lado, que saiu da escola, sabe todos os procedimentos ali certinho e está mais atento, de repente, quando acontecer alguma coisa, os dois trabalhando em conjunto vai ter um resultado muito melhor. Gente, ele vai ficar... Talvez ele fique mais esperto. O cara vai falar, não, não é nada. Ele vai falar, não, peraí, deixa eu ver se não é nada mesmo. Isso, isso. E isso é um processo... Isso se chama CRM, que é Cockpit Resource Management. Você tem uma troca de ideias. Porque, assim, vamos voltar um pouquinho para o passado. Por que acontecia bastante acidente no passado? Com fatores humanos também. Se descobriu que a hierarquia no cockpit não funcionava direito. Porque sempre que dava algum problema, o comandante sempre tomava decisão. Mesmo sendo errada. Mesmo sendo errada. E o cara que estava na direita nem podia questionar, por causa da hierarquia. O cara é o meu comandante, ele está falando isso, eu não posso fazer nada. Se eu fizer, eu sou mandado embora, se sobreviver. O cara é o meu comandante, ele está falando isso, eu não posso fazer nada.